Uma chuva diferente Agora está se formando no céu Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso invade toda a igreja Quinhentos graus de puro fogo, santo e poder Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover linguagens estranhas por todos os lados E desse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer por esse poder Já começa a acontecer Baixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste sai Pelo santo nome de Jesus Uma chuva diferente agora está inundando Essa igreja Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso está queimando o pecado Destruindo tudo o que aflige você Quinhentos graus de puro fogo São de poder E já fez a enfermidade desaparecer E já fez o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória continua na igreja A previsão nos diz que ainda vai chover Vai chover limas estranhas por todos os lados E desse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Como a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Sai pelo santo nome de Jesus Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Sai pelo santo nome de Jesus Quinhentos graus de puro fogo Sando e poder Já na alva luz Do dia Lá estava a cena Que me impressionou Um anjo preso a Jacó Que por sua bênção lutou E jamais desistiu Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção na mão De tanto ele insistir O anjo lhe tacou E abençoado ele foi Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem sentir Sem sentir Nada vai impedir A unção de Deus A unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Largava o anjo Ele muito insistiu Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção na mão De tanto ele insistir O anjo lhe tacou E abençoado ele foi E abençoado ele foi Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem sentir Sem ti, nada vai impedir a unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem ti, sem ti Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim A unção de Deus sobre mim Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando este verbo é em calmar E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem parar Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais te vê Pode chamar este homem que ele tem poder Se passarem pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou Não tenha medo, irmão E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem parar Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais te vê Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou Do outro lado cantou Do outro lado cantou Do outro lado cantou Amém. Deus não rejeita a oração Oração é alimento Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então ouve Simplesmente ouve Tá chorando ouve Precisando ouve Tá sofrendo ouve Não importa ouve Seu amor invade o céu Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais deixar Ele trabalha pra o que nele confia Caminha contigo de noite ao de dia Pega as suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então ouve Simplesmente ouve Tá chorando ouve Precisando ouve Tá sofrendo ouve Não importa ouve Seu amor invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais deixar Ele trabalha pra o que nele confia Caminha contigo de noite ao de dia Pega as suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Adora ao Senhor Exalte ao Senhor Cante ao Senhor Com muito louvor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Minhas vestes no sangue lavei E das tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a ti Minha vida a ti consagrei Meus dons e talentos são pra te servir Meus dons preciosos são teus Não vejo razão na minha vida sem ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina o louro Vem tua obra em mim completar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar A tua palavra escondi, Senhor Tua palavra escondi Guardada no meu coração Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra ti, Senhor Pra eu não pecar contra ti, Senhor A tua palavra escondi Minhas vestes no sangue lavei E das tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a ti Pra ser uma oferta agradável a ti Minha vida a ti consagrei Minha vida a ti consagrei Toma minha vida, Senhor Aleluia Meus dons preciosos são teus Não vejo razão na minha vida sem ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina o louro Vem tua obra em mim completar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar 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 Vejo nos seus olhos uma lágrima rolar Fazendo transparecer o seu interior Anda sem sentido, vive sem razão Machucado está seu coração Mas chegou a hora de tudo terminar A dor vai embora, já pode cantar Sinta o seu coração explodir de emoção Jesus nele entrou Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há dor Não há choro Onde Jesus mora só existe alegria A gente canta todo dia É feliz quem tem Jesus no coração Mas chegou a hora de tudo terminar A dor vai embora, já pode cantar Sinta o seu coração explodir de emoção Jesus nele entrou Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há dor Não há choro Onde Jesus mora não há dor Onde Jesus mora não há dor Onde Jesus mora não há dor Não há dor Não há choro Não há choro Onde Jesus mora não há dor Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há dor Não há choro Onde Jesus mora só existe alegria A gente canta todo dia É feliz quem tem Jesus É feliz quem tem Jesus no coração É feliz quem tem Jesus no coração O rei da glória O rei da glória se despiu da majestade Se assentou com pecadores Nenhum brilho ou trono revelou Quem saberia que seus olhos viram o universo O que é o resto sendo feito Quem acreditaria que o seu centro já regeu o tempo O homem tão simples Sem ter lugar ou onde repousar Na estrevaria Não é o melhor lugar Pra estrear Quem notaria Que sua voz chamou o mundo A existência E aquelas mãos Moldou o homem A sua semelhança Como um cordeiro mudo Foi levado ao matadouro Não tinha glória Seu coração na cruz rasgou Ficou calado Assinou todas as nossas culpas Não tinha manchas No calvário não reclamou Foi maltratado e humilhado Cordeiro de Deus Mas foi fiel até o fim Que tira o pecado do mundo Revela a eternidade E sua glória em mim Mas como o leão rugirá E todo olho verá Embora marchando ele vem Sobre as nuvens ele vem Ele é o leão e o cordeiro O mal foi vencido O céu cantou Onde está a morte A tua vitória O cordeiro foi morto Mas o leão ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Como o cordeiro mundo Foi levado ao matadouro Não tinha glória Seu coração na cruz rasgou Ficou calado Ficou calado Assinou todas as nossas culpas Não tinha manchas No calvário não reclamou Foi maltratado e humilhado Cordeiro de Deus Mas foi fiel até o fim Que tira o pecado do mundo Revela a eternidade E sua glória em mim Mas como o leão o girar E todo o olho o verá Em glória o nosso ano ele vem Sobre as nuvens ele vem Ele é o leão e o cordeiro O mal foi vencido O céu cantou Onde está a morte A tua vitória O cordeiro foi morto Mas o leão ressuscitou Ele ressuscitou Emmanuel O verbo, o rei da eternidade O pão da vida Pois sou o verdadeiro Deus Ele é o Senhor Libertador e Salvador A rocha eterna Palavra viveu com o pastor Jeová Nisi Jeová Rafa Jeová Shalom Deus Adonai Kadosh É o eleão Jeová Jiré O elo em Deus É o Shaddai E a ver chamar Com toda glória Eu adorai Emmanuel O verbo, o rei da eternidade O pão da vida Eu sou o verdadeiro Deus Ele é o Senhor Libertador e Salvador A rocha eterna Palavra viveu com o pastor Jeová Nisi Jeová Rafa Jeová Shalom Deus Adonai Adosh Adosh É o eleão Jeová Jiré O elo em Deus É o Shaddai E a ver chamar Com toda glória Eu adorai Mas todo o olho Ele virá E todo o olho O verá Em glória A paixão do rei Ele vem Sobre as nuvens Ele vem Ele é o leão E o cordeiro O mal foi vencido O céu cantou Onde está a morte A tua vitória O cordeiro foi morto Mas o leão Ressuscitou Ele 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 ressuscitou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música I had walked through the darkest valley I was lost, couldn't find my way But then I heard Him from within He who died for my sins He spoke my name, then I saw His face Yes, I've seen His eternal glory I felt His hand when I was astray I never knew until then What His love truly meant I was lost, but now I'm found by His grace I've been saved by the grace of my Lord By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord He is the Lamb and He is the Shepherd He's the burning flame within my soul The fire in my heart He is my joy, He is my song He is right when all is wrong He's my Savior and the light in the dark Oh, I know I've gone along And the darkest journey It is a narrow and a winding path But He is always there Through hope and despair And when I'm lost I'm always found by His grace By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord He will never let me down He will help me stand my way All my matters will be won All my matters will be won He will never let me down All my matters will be won All my matters will be won By His grace By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord By His grace of my Lord by His grace By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Rejoice in the name of the Lord, always Put joy to His name every single day Cause He never left our sight, He showed us the way Rejoice, Rejoice in the name of the Lord, forever and always Rejoice, Rejoice, Rejoice in the name of the Lord, always Rejoice, Rejoice, Rejoice in the name of the Lord, always There can't be no light, if darkness don't exist He never left my sight, He showed me the way I see you, I close my eyes and I see you I feel you, I sense you're always there I hear you, your voice I hear so clearly So near me, I see you everywhere And my eyes are filled with tears As you strip me of all my fears So I stand before you naked and as I am You fill me with a love Too great to understand Am I dreaming or awake? It's just the same And I'm crying tears of joy I never cry for pain I never cry for pain You heard me, you heard me, I called your name And you heard me You saw me, saw a broken man You loved me, you heard me, you heard me, you heard me You freed me, freed me from my pain And I surrender to your embrace Tears running down my face And I stand before you naked and as I am You filled me with a love Too great to understand Am I dreaming or awake? It's just the same And I'm crying tears of joy I never cry for pain Crying tears of joy I'm crying tears of joy Crying tears of joy Tears of joy Crying tears of joy I am crying tears of joy Crying tears of joy Here I stand before you naked and as I am You fill me with a love You fill me with a love Too great to understand You fill me with a love And I dream in our own way It's just the same Cause I'm crying tears of joy I never cry for pain I stand before you naked and as I am I'm crying tears of joy I never cry for pain You fill me with a love You fill me with a love Too great to understand Too great to understand Am I dreaming or awake? It's just the same I am crying tears of joy I am crying tears of joy I never cry for pain I'll never cry for pain I'll never cry for pain I'll never cry for pain You are my shelter From the storm You keep me safe Inside your wings You are my comfort When life gets hard You lead me to Water to drink And now I trust I trust your gentle hand Even when I can't understand I know your voice I'm not afraid Walking with me At the same pace My companion My confidant You will be true When I am not And when I give you My injuries Through your grace I find your peace And now I trust Your gentle hand Even when I can't understand I know your voice I'm not afraid Walking with me Walking with me At the same pace At the same pace And now I trust And now I trust And now I trust Your gentle hand Even when I can't understand Even when I can't understand I know your voice I know your voice I'm not afraid Walking with me Walking with me At the same pace Knowing my voice To me Where crying To me As I can not imagine You And now And now You Amém. 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 Amém.